Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui que falaigudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo de Metal War Um jogo que tá em fase de teste pela Oasis Bug Games Aqui dessa vez vai ser a Arena Que é uma arena bem diferente do Legend Online E é um jogo P2W também, só que tá em fase de teste A gente ganha 10k por dia que fica logado ali Toda meia noite e reseta E vou mostrar pra vocês como é que é a arena Que também depende sim do poder do herói Mas é um pouquinho mais dinâmico Com muito lag também, né? Porque depende da conexão dos outros, certo? E vamos que vamos Perceba que ela é uma arena diferente Porque mostra todos os jogadores que estão entrando na arena do lado esquerdo Certo? Eu espero que minha voz não esteja ruim Se ficar ruim eu não vou tirar na edição Então, paciência Bom, já carregou Aí você consegue ver o poder do teu time aí 440k Eu tô com 550k de poder E tem um de 211 E tem outros 3 ali Que a gente vai enfrentar e vamos ver qual que é Pra andar nesse jogo A WSD e vamos que vamos Vamos ver se... Vai fazer muito barulho, galera Então diminua o foneio O time dos caras lá é bom É, o time dos caras é melhor que o nosso Então esse daqui provavelmente a gente já perdeu Ah, essa menina ali, cara, ela é a top 1 do servidor Então não vai ter nem como Não vai nem ter como desafiar Ou fazer um jogo Mais honesto aqui, cara Porque essa bebita Debita forever ali A 4 ever Ela é a top 1 Ela tem 700k de poder Então ficou... Meio que se barra impossível Acho que nem que o escudo aqui vai dar pra matar eles Provavelmente Bom, já que a gente vai perder de um jeito feio Eu vou tentar explicar pra vocês aqui E aqui no... Do lado esquerdo da arena Tem o placar Certo É, eu vou tentar pegar ela na estratégia aqui Matei ela Eu matei o outro cara E no meio tem o radar Pra indicar a posição que tá Que as pessoas se encontram Mas é que eu, infelizmente Não tem como Vamos fazer muita coisa Nessa arena aqui Porque o pessoal é muito forte Pode gostar Dá pra matar um ou outro Através de muita estratégia Ah, tomei stun O stun aqui é tipo um gelo É uma habilidade, né Tá... Termina com 30 mortes, certo Tentei usar uma magia aqui Mas não deu muito certo Ela tá fugindo Vou tentar eu fugir Vou esperar o speed dela sair Porque ela tem um estudo muito bom Matei ela Não sei se eu matei Eu acho que ela tá viva Ela tá aqui, ó No meio Vou desperdiçar minhas granadas aqui Tentei ativar ali o negócio Mas não deu muito certo Tentei ativar o escudo Mas sem chance É sem habilidade, né, cara Porque, querendo ou não O pessoal que tá ali Tem mais poder Mas você pode andar Você pode fugir Isso é questão legal Assim, sabe Eu pedi o cara aqui Eu gosto Agora vamos ver se eu tomo Uma porrada dele Ah, tentei pular Mas não deu certo Aí, falta uma morte Já vai acabando Acabou Aí, eu matei 6 E morri 8 Meu time não fez nada E vamos ver se dá pra chamar Mais alguém aqui pro grupo Mas foi isso A arena aqui é bem simples Né Vou tentar fazer mais alguma arena aqui Vou convidar aqui o pessoal E vamos ver o que acontece Viu, a menina lá era level 98 Ela é top poder no servidor É o servidor de teste A gente ganha 10k por dia E você investe no que você quiser Certo A arena aqui Ela é bem Sem nível Assim Né Tipo, você faz arena E aí, tipo Foda-se as pessoas que entram Então Só que é aquilo, né, cara Você acaba Entrando ou combinando Deixa eu tentar dar uma combinação Aqui Até mais rápido Né Que o normal Certo Ué Mudou a tela, cara Ah, tá Ok Vamos ver se vai vir o mesmo time Deles lá e tal Mas Fazer o que, né, cara O menino tem 700k Ou 800k de poder Contra 500 Não dá, cara Só se for muito na estratégia Mas vamos ver se a gente pega um time fraco E vamos fazer aqui São 5 arenas por dia Das 19h até as 19h30 Só tem misto de arena No setor test Eu acho que eu buguei, ó É Então, esse é o exemplo de arena Zoado Eu posso até deixar aqui Nessa tela preta E vamos ver se ele carrega pra mim Porque Pra Pro que será que 100% O Tom ali Tá em 12h Pra mim ainda não carregou Não sei porquê Se eu atualizar Se eu atualizar eu caio da sala Certo Que eu já vou mostrar pra vocês Então é um jogo que tá bem estranho Bem bugado assim Tá aí na tela o Metal War Entra e já sai fora Tá vendo Já sai fora da Do negócio aqui Você vem aqui em Missões fodelásticas E participar do evento Vou tentar mandar convite aqui de novo Vamos ver aqui, ó Ravavino O cara leva 89 Mas é por poder, cara Se você tiver um poder Mas ainda você tem chances Que é mais Dinâmico entre as Se eles não arrumaram Esse negócio de nível Das pessoas Então isso tá bem estranho Cada vitória na arena Você ganha 10 placas E cada derrota Você ganha 5 placas Ó E contou aquela lá Bom, já que ninguém quer entrar Eu vou tentar entrar sozinho Foda-se Certo Se eu ficar aqui, ó Que nem aqui em cima Que eu entro na sala, né Parece que do lado esquerdo Como eu já tinha falado São 5 chances Eu entrei 2 Provavelmente eu perdi E as placas aparecem aqui, ó 91 placas é o que eu tenho no total Você pode trocar as placas Na loja da arena Tem vários tipos de placas E tal Mas talvez eu deixe isso Pra outro vídeo Ou quem jogou O jogo ele é muito mais fácil E intuitivo, assim Sabe Dessa situação Até porque Tem muita coisa ali Que eles estão dando 10k de cash por dia Então você pode fazer Muita coisa Pode investir em várias coisas E também pode fazer Recarga Se vai continuar assim Depois do Do beta test Não sabe Você usa o A O W, S, U, D Pra andar, né E pra pular Você usa o K O J atira E o L usa a granada É bem a cópia do Metal Slug Pra quem jogou no Playstation E tal, né Você não entende Carregou 100% aqui Deu bug, cara É uma merda mesmo E o legal é que Perto do lado direito Do mapa Assim, do radar Mais ou menos aqui Você vê teu ping Então É bem bacana Assim Eu jogo com média De 76 de ping, tá Então o servidor Ele tá na América do Sul Certo? Isso é bem bacana Se ele estivesse nos Estados Unidos Eu estaria jogando Com 150 Com 200 de ping O que faria Uma toda diferença Isso seria bem ruim Mas tem pessoas lagadas Pegamos o mesmo time Daquela hora O Tono Baby Não sei das quantas Como eu sei que eu vou perder Eu já vou Tipo Me meter um F5 Aqui, ó E daí eu já perco E já era Eu vou atualizar por aqui Eu já vou perder mesmo Então Eu já vou adiantando aqui Né Tá sem equilíbrio Ainda as arenas E a hora que eu for voltar aqui Pra próxima arena Não sei onde é Aqui, ó Eventos fodásticos Participar do evento Ó Eu tinha Sei lá 86 placas de arena E agora eu tenho 91 Porque eu perdi, né Então Eu posso clicar aqui em inicial Tem 6 pessoas combinando Só que se você combina Com um time de 3 É mais rápido Se combinar sozinho É pior Mas Eu ia perder lá De qualquer jeito Porque é top do servidor Não tem como você ficar Enfrentando os caras Tô Né E Toda hora Cai sempre contra os mesmos Assim Né São 30 mortes No total É mais divertido É mais divertido Mais dinâmico Que o Legend Cara É bem melhor Porque depende um pouquinho Da habilidade Mas devido ao lag Cara É muito ruim Essa parte Essa parte que fica travando Você não vê direito E você fazer E você fazer com poder O cara faz tal coisa O cara faz tal coisa Vou fazer isso Vou fazer aquilo Que é o PVP Do Metal War Certo Isso daqui é o PVP Eu não recomendo que vocês joguem Eu tô jogando aqui Porque Eu entro Pego Sei lá 5 levels por dia E saio Tô fazendo um evento aqui Só pra mostrar pra vocês mesmo Ah Mas como que você tá esse level Daí Que nem eu falei Faz 7 dias Que eu tô jogando Eu faço 4 missões E dá pra upar 5 levels por dia Eu tô level 88 Mas hoje eu acho que eu pego 90 Porque tipo Tem uma missão ali Que ela dá Sei lá 500k de XP Cara Então Nossa É muita XP Fora as missões individual Que dão XP pra caramba E você pode sim Fazer sozinho Essas missões Só que é um pouquinho Difícil As missões que requerem Mais poder e tal Mas eu vou fazendo Outro vídeo E vou mostrar pra vocês Eu vou Deixar esse vídeo aqui Com 15 minutos mesmo Se não carregar Vou cancelar E é isso E pra ver mais vídeo meu Vá no facebook.com Barra Guduoficial Dê um curtir Lá na página E não se inscreva Nesse canal Porque esse canal Já tomou um strike Eu posso mudar de canal De novo Ou você Se inscreve aí Whatever É Guduoficial Eu vou sempre Tentar manter Esse nome Eu vou tentar Pegar esse link Porque tá meio Impossível fazer isso Por enquanto Mas você vem aí No youtube E procura Guduoficial E daí já era Certo Tá tudo Provavelmente Deixa eu botar aqui Na tela Aqui ó Tá aqui embaixo Aqui na tela Então você tá vendo aí Guduoficial Daí Arroba Guduo Underline Oficial Esse vai ser O que eu vou usar Agora pra fazer vídeo No youtube Pra Pro canal do Guduo Certo É eu acho que deu ruim Aqui ó Tá dois minutos Tá demorando demais Pra achar Vou tentar convidar Alguém aqui ó Mesmo que eu saia Só pra pegar Os negócios Da Só pra eu pegar Aqui ó O negócio Aqui ó Vou convidar Qualquer um Qualquer um mesmo Dá pra pegar O bagulho Da arena Aqui Foda-se 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 É pra ver Se é mais rápido Né Vamos ver Se vai dar certo Você não é o capitão Como assim Cara Eu sou o capitão Sim Tá louco Ah Entrou esse cara Aqui de novo Meu Deus Não dá pra ver O poder do cara É muito ruim Ó Não dá pra ver É muito estranho Mas você viu Eu convidei a pessoa E eu acabei Entrando na sala De outra pessoa É muito estranho Isso E eu tô no grupo Ainda ó Campo de batalha Você vem aqui Se seleciona Os negócios Bom Esse vídeo aqui Deu ruim Deixa eu pegar O prêmio aqui É Eu tô level 88 500k Daqui a pouco Eu vou fazer 600k de poder Só tô esperando Pra dois levels Aí E tem umas missões Aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Essa missão Aqui Você vem aqui Em mestre Agora não dá Porque eu não sou Capitão do grupo Que bosta Mas enfim Aí você veria aqui Daí tem a Treino Extremo E esse Treino Extremo É o que ele dá XP pra caralho E ele tem lá Tipo 10k 100k 200k 300k 500k De poder Cada missão Ele dá uma quantidade Né Pra encher a barrinha de XP Que é a barrinha verde Então dá pra upar assim Loucamente Assim Frenético Sei lá Eu jogo umas Duas horas por dia Faço só aquelas missões Elas são bem rápidas Ali E já é Vamos ver se a gente Pegou um time tosco Aqui Ó Congelei o cara Matar ele aqui Ah Morri Bosta Tem um boneco Cara Eu vim ter tudo demais Pra gente A pessoa chegar perto Cara É só atacar granada No fio dela Aqui Ah Eu congelei E o cara me matou Que maravilha Será que é tipo Aquele trabalho Em equipe Que você faz as coragens Né Eu tô preso No can Morri De novo Eu tô preso No canto Aqui Pera Deixa eu ter raças Pornos A granada Ela dá tipo Um spike Na pessoa Ó Vou catar Essa menina Aqui ó Nossa Já era Ó Congelei os três Só que eu morri Só que eu morri Antes de congelar Então Acabou Alguém quitou Sei lá o que aconteceu Resetou sozinho É loucura Cara Sabe Tipo É muito bugado Eu não sei o que aconteceu Tava todo mundo de boa E Aconteceu isso Bom Resumo é isso Da arena Não tem muito o que falar Eu não sou o cara Que faz arena Melhor arena do mundo Etc Etc E só vou sair aqui Rapidão aqui Só pra pegar os Os negócios ali Que tem prêmio na arena Os itens da arena São bem difíceis de conseguir Assim Pra comprar Na loja da arena Isso foi uma coisa Que eu percebi É Vou tentar mostrar aqui Pra vocês no final do vídeo E repito Cara Gostou de vídeo Quer ver vídeo meu Se inscreve lá Na página do facebook Tá Vem aqui no facebook Digita ali Gudoo Oficial Né E é isso Entendeu Aqui ó Facebook.com Barra Gudoo Oficial Vai ter a minha fotinha aqui Vem aqui E dar um curtir Receber notificações Ver primeiro E padrão E só isso Beleza Ó Começou o jogo Com aqui Com os mesmos caras Vamo fazer um fervo aqui Vamo ver se dá pra matar É Dá pra matar Beleza Pra finalizar O vídeo De tudo aqui Caralho O cara me congelou Não O cara Não O cara O cara O cara O cara Pegando fogo Do churro Mais fácil Que a gente se abaixa E taca granada Nos caras Não é A melhor parte Ó Bom Vai ter que morrer Deve ter que morrer Devia ter que morrer Deve ter caído granada Negos Daí 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 Spike Aí Você vê O VIP Dos caras Level Não Aí Você consegue ter uma noção Às vezes Do poder do cara Que o cara Não é Nesse daqui Caralho Sério Não O cara Deve ter Ali Aí Você usa Esse poder Que você ganha De passar Do tempo Às vezes É só Ficar aqui No canto É É Mó Bizarro Não Me congelar Me congelar De novo Tentar pular Aqui Ah Morri Ó Tá 16 É 19 Esse jogo Aqui Tá mais Escutado É Que aquele O outro Bosta Ó O outro Bosta Tava muito Rinho Deixa Olha Um Tá Caralho Sério Que o cara Fez Isso Ah Vamos Queimar Todo Mundo Aqui Então Cara Se você Abaixo Fica Atacando Granada É Melhor Que ele Tem Cara Vai Que os Carabugas Morri Nossa Eu nasci Lá Em cima Ó Tem um Cara Invisível Aqui Mano Ó O Carinha Lá Embaixo Caralho Eu quero Me congelou Vou morrer Aqui Até De Costa Pra Mim Aí Tem Também Esse E-T Ligado Da Própria Mas O ideal É Vocês Verem Mesmo No Mapa Ali Mais Mais Ou Menos Onde Que Pode Tá O Que Só O Cara Não Me Viu Menos Eu Tô Aqui Em cima Só Na Maciota Nossa, tudo bugado as esquinas que eu congelei. Oh, eu congelei lá em cima do nada ali, caralho, muito bizarro. Tá 32x27 mano, tô correndo. Já acabou o jogo, cara. Só que a granada é que passa. Então, isso já é um bug, tá 35x28. Olha aí, macilhão. Ah, acabou agora. Então o jogo tá bem bugado, tá ligado? Aquele 10x2 ali dos 5, sei lá o que que é, não tem como ir mais vezes, então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês a loja da arena aqui. Mas provavelmente quem joga já sabe o que que faz, o que que é melhor comprar ou não comprar, né? Você junta aqui os negócios e vem aqui na loja da arena. Aí aqui eu tenho 91 cupom. Você pode juntar aqui a rosa pra aumentar o negócio da soldada que você ganha no 45. Você ganha a rosa e você aumenta aqui as habilidades, que é daqui que vem as habilidades, ó. Tipo esse congelamento, o tiro mais rápido e tal. E não dá pra elevar a habilidade porque você não deu rosa pra ela, entendeu? Você pode comprar rosa e encher essa barrinha, esse coraçãozinho aqui, ó. São vários de cada uma. Eu não tenho nenhuma, não vou poder mostrar. É a loja da arena aqui, ó. Você pode pegar esses créditos aqui e comprar a peça temporal pra comprar mais poder com esse carrinho aqui. Ou comprar uma arma melhor futuramente, né? Que é o fim do lamento do apocalipse e tal. Mas ganha com VIP 12 e algumas armas, etc. Ou comprar... O negócio é você ir juntando e acumulando. Você pode comprar tudo isso daqui dá poder. Isso daqui são títulos que dá poder na arena. Então é isso. Acho que o vídeo vai ficar muito grande. Aí pra não atrapalhar vocês, da arena era isso. E a... Isso é arena em grupo, certo? Como vocês viram aí no vídeo. Agora eu vou fazer um... Se você gostou do vídeo, curta e se inscreve no canal. Mas principalmente, galera, dá um curtir aqui na página. Porque esse canal, ele pode deixar de existir, ok? Compartilha o vídeo, dá um like aí se você gostou. E é isso, certo? Vou mostrar aqui pra vocês o porquê, porque eu tomei um strike, né? Um vídeo de Naruto. Aí eu me fudi. Aí, ó. Coloquei um vídeo de Naruto, eu me ferrei. Tomei um strike e tô sem transmitir ao vivo, sem fazer um monte de coisa nesse canal novo. Esse canal novo aqui, Gudo Oficial. 51 inscritos que compartilham com o público e tem 4 mil visualizações. Eu ganhei um dólar. Quer dizer, eu ganhei dois dólares. Ou seja, sei lá. O dólar tá quatro reais. Ganhei oito reais já. Haha. Um mês, cara. Pra ganhar oito reais. Que bosta, né? Mas é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. E fui. Se o áudio estiver ruim, eu não vou editar. Então, foda-se. Tchau. Tchau.